salve salve rapaziada aqui fala o John Gamesplay rapaziada estou trazendo aqui mostrar que minha moto antes e depois foi o Marcos Godoy que preparou minha moto aí ó preparou na pintura preparou na reforma tudo virou a moto cabeça para baixo fez tudo que tinha feito nela e para arrumar para mim rapaziada ó Marcos Godoy aqui em Santa Branca o mecânico eu indico a todos aqui ó na avenida do restaurante que do deck beleza galera passa lá rapaziada eu conheci o serviço dele mano só tenho a agradecer pelo serviço que ele fez a minha moto aí a tornado 2003 mano olha só a moto tá impecável agora rapaziada não olha olha como tá linda velho você é louco cachoeira deixa o like rapaziada pra me ajudar aí aí beleza vai ter mais vídeos aí beleza vamos que vamos partiu